Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e nesse vídeo aqui a gente vai fazer um comentário sobre um nome que tá sendo especulado no esporte, afinal de contas o esporte ele está sem técnico, o Anderson Moreira em comum acordo deixou o esporte então automaticamente já se abre o campo de especulações sobre contratações do esporte a gente já falou do canal hoje, se você não viu esse vídeo, volta um vídeo vê primeiro esse vídeo para entender sobre o Hélio dos Anjos e Daniel Paulista e depois você volta para esse vídeo aqui porque você vai entender a cronologia que a gente está fazendo aqui de supostos técnicos do esporte, a gente já está meio que eliminando nomes e um dos nomes que sempre que o esporte está sem técnico aparece é o do Vanderlei Luxemburgo o Vanderlei Luxemburgo, se você não lembra, ele foi técnico do esporte em 2017 inclusive a passagem dele, ele teve 31 partidas, ele ganhou 10 jogos, perdeu 10 jogos, empatou 7 e perdeu 14 ou seja, não foi uma passagem interessante, ele perdeu mais do que venceu no esporte mas o nome sempre aparece e dessa vez ele apareceu novamente e a gente vai estar falando aqui se o Vanderlei Luxemburgo pode ser um técnico interessante ou não para o Esporte Clube do Recife para a temporada 2024 porque a 2023 já foi para o Brejo antes de mais nada, te inscreve aqui no canal, cara dá essa moral para a gente que aqui a gente está trazendo conteúdo todo dia a gente vai acompanhar toda essa poupéia agora de contratações do esporte afinal de contas o esporte ficou na Série B infelizmente então a gente vai estar especulando aqui sobre quem pode ser o novo técnico vamos estar apurando também informações para trazer para vocês assim que sair as coisas a gente vai colocando aqui no canal e trazendo para vocês então te inscreve, dá essa moral para a gente e seguinte, eu vou deixar para vocês aqui um link na descrição da Centauro porque a Centauro ela está com a Black Friday e se a semana passada estava boa, essa está melhor ainda porque como eu falei, tem mais produtos chegando até 80% de desconto então o link está na descrição, só funciona nesse link aqui, tá? então você clica no link da descrição, escolhe o teu produto lá que você quer comprar e automaticamente você pode ter até 80% de desconto não perde tempo, o link está na descrição, corre agora tem tênis, cara, eu comprei um tênis de 300 reais saiu para mim por R$194 até já peguei esse tênis, fiquei de mostrar para vocês mas quando eu gravar em casa eu vou mostrar para vocês esse tênis da Wilson são inclusive bem bacanas, então aproveita as ofertas porque as coisas não estão fáceis você tem esses descontos na Black Friday, vai ajudar demais na tua vida corre agora, faz logo a tua compra na Centauro primeiro vamos lá, não tem nada certo, tá? ainda o esporte está começando agora a mapear possíveis contratações inclusive a gente nem sabe se essa diretoria de futebol vai se manter no cargo porque por dois anos de derrota não é possível que eles mantenham essa diretoria de futebol então, primeiro, para ter um técnico a gente tem que saber se essa diretoria de futebol vai se manter se essa diretoria de futebol contratar um novo técnico já dá indício de que ela não vai sair porque não faz sentido uma diretoria de futebol contratar um técnico e sair todo mundo e ficar o técnico com a outra diretoria que não contratou o cara então assim, vindo do esporte nem me surpreenderia isso mas não faz o menor sentido isso acontecer e até esse momento ninguém da diretoria de futebol se pronunciou o presidente do esporte do Robão não se pronunciou até agora ninguém falou absolutamente nada a gente espera que eles falem na coletiva pós-jogo contra o Sampaio Corrêa que vai acontecer sexta-feira, inclusive eu vou estar lá então se inscreve no canal para não perder nada, tá? mas vamos falar sobre o Luxemburgo aqui e vamos ver os últimos cinco trabalhos do Vanderlei Luxemburgo para a gente analisar se de fato é interessante deixando claro aqui que desses cinco trabalhos que ele teve apenas um foi na Série B que é o campeonato que o esporte vai disputar então é importante a gente entender esse trabalho, tá? mas vamos lá depois que ele saiu do esporte em 2017 ele foi técnico do Vasco em 2019 ficou num hiato de dois anos sem trabalhar em 2019 ele teve 34 partidas no Vasco da Gama 12 vitórias, 12 empates e 10 derrotas então ele teve ali vamos colocar aqui se a gente pegar, fazer uma média de cabeça aqui ele deve ter feito 50% de aproveitamento inclusive a gente vê que ajudou o Vasco eu nem lembro, mas vou até ver aqui rebaixamentos do Vasco só para a gente saber se ele foi mas eu acho que ele não foi rebaixado nesse ano ele não foi rebaixado com o Luxemburgo em 2019, deixa eu ver aqui 2019, isso, ele não foi rebaixado ele salvou o Vasco do rebaixamento pelo que eu me lembro, tá? depois, em 2020, ele assume o Palmeiras eu acho que desses 5 clubes aqui esses últimos 5 clubes foi realmente o projeto que ele pegou que estava mais organizado para ser campeão para conquistar títulos e de fato eu acho que naquele momento ali ele foi até injustiçado, na minha opinião mas ele teve 36 partidas à frente do Palmeiras 18 vitórias 13 empates e 5 derrotas então ele não teve um trabalho ruim se a gente colocar em porcentagem aqui estou citando aqui deve ter tido quase 70% de aproveitamento se a gente colocar dentro desses números que a gente está vendo aqui então acabou sendo um trabalho muito bom depois disso entrou o Abel Ferreira e o resto é história e o Abel Ferreira ganhou tudo mas o Luxa meio que pavimentou esse trabalho para o Abel Ferreira então ele fez um bom trabalho mas acabou sendo demitido em 2019 ele assumiu e ficou até de dezembro de 2019 até outubro de 2020 ficou quase um ano na frente do Palmeiras fez um trabalho bom na minha visão depois ele volta para o Vasco da Gama para livrar o Vasco da Gama novamente de um rebaixamento ele fez esse trabalho aqui no Vasco da Gama logo em seguida em 2021 em agosto ele assume o Cruzeiro o Cruzeiro estava brigando contra o rebaixamento naquele momento ele entra com o Ricardo Rocha e ele trabalha de agosto até dezembro e ele consegue esse feito sim ele jogou 23 partidas na Série B acabou sendo um número interessante 8 vitórias 11 empates e 4 derrotas ele perdeu muito pouco mas foi o suficiente para ajudar naquele momento o Cruzeiro a não cair para a segunda divisão então acabou sendo um resultado bem interessante quando a gente olha a circunstância do Cruzeiro a gente precisa lembrar que naquele momento ninguém estava dando certo no Cruzeiro porque o Cruzeiro ainda não tinha sido vendido para o Ronaldo logo depois ele é vendido para o Ronaldo e aí automaticamente o Ronaldo demite Luxemburgo e contrata um técnico que não fugiu o nome agora mas que fez um bom trabalho no Cruzeiro no outro ano consegue o acesso para a primeira divisão mas o Vanderlei Luxemburgo só não ficou no Cruzeiro porque o Ronaldo preferiu trazer um cara de fora que acho que foi o Pesolano isso é o Pesolano que foi contratado fez um baita dinheiro trabalho no Cruzeiro naquele momento então ele sai em dezembro e esse ano ele trabalhou no Corinthians e na passagem dele no Corinthians essa que foi para mim uma passagem bem ruim porém porém ele não deixou o time no rebaixamento deixou próximo ele não deixou nisso ele teve 38 partidas ele conseguiu 15 vitórias 12 empates e 11 derrotas então foi uma passagem a última passagem dele foi recente que ele perdeu muito inclusive ele perdeu bastante então fez um trabalho bem mediano para ruim essa que é a verdade se você perguntar para todo corintiano ele vai dizer que foi um trabalho bem ruim então cara se a gente analisar nos últimos 5 trabalhos do Vanderlei Luxemburgo duas passagens pelo Vasco uma pelo Palmeiras uma pelo Cruzeiro uma pelo Corinthians acaba que ele teve ali só uma passagem interessante eu coloco no Palmeiras e eu coloco no Cruzeiro quando ele consegue livrar o Cruzeiro do rebaixamento no Vasco também mas não foi nada fora do comum sabe mas ele conseguiu ali com o Cruzeiro numa situação bem complicada livrar do rebaixamento e no Palmeiras ele é campeão paulista se não me engano ele acabou sendo campeão paulista e ele conseguiu fazer uma campanha interessante mas acabou não agradando e sendo demitido o que é que eu acho do Vanderlei Luxemburgo no esporte porque que eu fiz todo esse parâmetro aqui para a gente chegar nesse momento eu acho um técnico interessante sim para trabalhar no esporte agora o Vanderlei Luxemburgo é aquele cara da antiga geração eu acho que ele é um cara que não vai aceitar algumas situações por exemplo você contratar jogadores que não passam pelo aval dele ele vai ver publicamento na imprensa e vai falar se você perder um jogador do elenco dele como foi a situação do Luciano Juba esse ano ele vai ficar pé da vida e ele vai falar sabe ele não vai aceitar algumas situações porém essa diretoria do esporte já deu indícios de que meio que deixa o técnico trabalhar à vontade foi assim com o Anderson Moreira fez um monte de bobagem e acabou que ninguém se intrometeu então ele mostra que talvez seja algo interessante algo a ser estudado o Vanderlei Luxemburgo já deixou claro que queria trabalhar novamente no esporte eu estou entrando em contato inclusive com o Vanderlei Luxemburgo para tentar ver se já existia algum tipo de contato até o momento não tive o retorno assim que eu tiver o retorno vou fazer um novo vídeo também falando aqui sobre o Vanderlei Luxemburgo por fechou mas eu quero saber a tua opinião você contrataria o por fechou para ser o novo técnico do esporte? deixa aqui nos comentários eu quero ver a tua opinião sobre isso é claro qualquer outra informação eu volto e vou voltar mais para frente trazendo alguma lista de alguns técnicos interessantes para o esporte um abraço para todo mundo fiquem com Deus até a próxima tchau tchau